Sabe por que nós não operamos mais milagres? Só temos seguidores Só seguidores Temos enfeites de igreja Prepare dois guarda-coça pra sair comigo daqui Seguidores, a igreja está cheia de seguidores Só gente que do jeito que vem o vai Gente que quer negociar com ele Gente que está perto dele só pra ver milagrezinhos E quando vê o milagrezinho, aplaude Gente que quer coisa simples Eu quero dizer pra você, conhecer Jesus é como entrar numa escola Você pode permanecer lá embaixo No alfabetismo espiritual Ou pode ser graduado Eu não quero ser apenas do jardim de infância Eu quero diploma de graduação com meu mestre